Oi, tudo bem? Eu estou fazendo uma medição aqui com o meu companheiro. Acontece que eu estou apertado para ir no banheiro. Você não pode ficar segurando para mim um minutinho só? Só o tempo de eu ir no banheiro, é rapidinho. Então não vai demorar? Não, não. Ele só vai te orientar, só peço para você segurar mais ou menos assim, nessa altura. Ele vai te orientar se é para você descer ou subir. É rapidinho, um minutinho só. Muito obrigado. Fora! 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 Você está sendo autuado em sua grana por manifestação ilícita. Soldado, acompanha essa senhora aqui. Você tem o direito de permanecer calada e direito ao advogado também. Moço, o que você fez comigo? O que foi que eu fiz? Eu coloquei no banheiro para me segurar. Vamos resolver isso na delegacia. Quando que eu falei isso? Cidadão, acompanha a moça. Você se esqueceu. Cidadão, acompanha a moça. O que foi que eu fiz? Fora! 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 Leve! 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 É você, Moisés! Leve! 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 Já faz atenção nas orientações dele? Tá um minutinho e eu tô de volta. Vai logo que tá chuveiro, meu. Pega, pega, pega!